Mesmo no distante mundo da alta tecnologia, o braço firme do produtor rural faz brotar outras sortes de riqueza das vázeas. Em Rio Branco, o inverno rigoroso fez transbordar o Rio Acre e inundou plantações, causando prejuízos aos pequenos produtores de farinha de mandioca, banana, milho, goma e outras culturas da cadeia produtiva regional. Nesta quinta-feira, dia 25, o prefeito Tião Bocalon visitou as áreas mais atingidas das comunidades Quixadá, Panorama e Belo Jardim. Conversou com produtores e garantiu apoio emergencial às famílias atingidas pela cheia do Rio. O que a gente pode fazer de imediato é exatamente o socorro emergencial, que é a parte de alimentação, que são os sacolões, a parte de colchões, que muitos deles acabaram perdendo também os seus colchões, a parte de água mineral, porque muitos locais, o poço que eles usavam também já foi alagado. O diretor de apoio à agricultura familiar, Safra, Fernando Guedes, destacou a preocupação da secretaria com o pós-cheia. Ele comentou sobre as diferentes culturas atingidas pela alagação e como a secretaria tem buscado mitigar o impacto da alagação na vida da comunidade. A Safra hoje entrou com uma equipe contribuindo na questão de alimentos. Muitas famílias hoje estão passando por necessidades, por perder a maioria do seu plantio. E hoje a Safra também dá um apoio para aquelas famílias que conseguiram ainda tirar um pouco da sua produção. Estamos ajudando no escoamento dela, com barcos, com uma equipe, com caminhão, nas margens das pontes onde foram alagadas. A prefeitura, junto com a Safra, nós estamos buscando, através do Ministério da Agricultura, parcerias para que logo, logo, o pós-enchente a gente possa estar trazendo resultados bem mais rápidos. Aqui nesta região, são várias culturas produtivas. O Urucu, por exemplo, este já está submesso. É uma safra perdida, mas a maior preocupação dos moradores é que a safra seguinte também já está comprometida. Tem muita plantação de Urucu no baixo também. Aí tem esse caso, né? Se a água baixar logo, os pés se recuperam. Porque ele se dá um pouco com a água, né? Mas se permanecer muito tempo, ele morre. O pé de Urucu, ele se projivir com pouco. Por aqui, o vai e vem das pequenas embarcações fazem parte do dia a dia dos ribeirinhos que há décadas moldam seu estilo de vida e culturas às margens dos igarapés e pequenos rios da região. Quando a água vem, prejudica a gente, né? Porque acaba tudo que é da gente, a água. Aí a sorte da gente ainda, que a gente ainda vive feliz, que a gente não atingiu a casa da gente, né? Foi só as plantações, só isso. A gente produz o colorau, o quiabo, na praia, né? No verão, é o quiabo, o colorau, a batata doce, jirimum, tomate. Todos os tipos de verduras a gente planta no barranco. O casal Francisca Souza da Silva e Jaime Feitosa de Assis tiveram a plantação de arroz afetada. O bananal também. Eles amargaram grandes prejuízos com a criação de galinha caipira. Galinha não tem, porque galinha não nada. Você trepa ela lá no canto, ela caiu e já era. Se tu não tiver ali para salvar, ali, vai mesmo. Porque na outra alagação grande que veio, só de galinha mesmo, morreu 230 galinhas. A gente trepava, mas não dava conta. Tião Bocalon orientou não tão somente um zelo máximo e cuidados na implantação de medidas emergenciais como apoio às famílias. Ele disse que é hora de união e trabalho. Nós temos que orientar essa população para que elas possam ganhar dinheiro. E não todo mundo ficar nesse mesmo lema. Planta, perde, não ganha dinheiro. Aí é aquela situação crítica, né? Não tem dinheiro, dinheiro não cai do céu, como é que faz? Então é nessa linha que a gente quer trabalhar um planejamento dentro dos próximos quatro anos, no sentido de dar todo o apoio para que eles possam produzir e colher.